Muito bem, galera! Aparentemente, um cientista descobriu aqui formas de vida, ou melhor dizendo, uma simbionte que pode virar o Venom Aqui no Minecraft, ele tá vendendo, véi E o Manizinho, como é curioso, eu logo vim aqui, galera, no laboratório dele Vamos lá, ó, 3, 2, 1 e... Calma, Arno, você tá muito bravo, tem que ter calma Ok, tá na... Oh, a honra, bem-vindo ao meu laboratório Opa, pera, eu acho que eu cheguei num momento meio ruim assim, podemos dizer? Não, pode entrar, fica à vontade, bem-vindo ao meu laboratório Meu Deus, cara, peraí, peraí, o cientista que eu falava, ele não tinha esse sotaque assim não, mano É que esse aqui é meu sotaque de cientista Tá, é, sotaque de cientista, tudo bem E que, 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 que peixe que é esse, mano? Ah, esse aqui é, é Arnold, é meu destimação aqui do laboratório Meu Deus do céu, cara Bonito, é muito bonito, né? Bonito, é lindo, é... Lindo, ele é bem... Cati... Bem de... É bonito, é bonito, viu, o cientista? Eu até acho que ele parece o porco comigo, ó, quando você bota de lado, ó Parece, parece, né? Tudo bem, agora, voltamos aqui ao, ó, o que eu vim fazendo, né, cientista? Ó, se liga só, eu fiquei sabendo que você tá vendendo simbiontes, mano, é verdade? Ó, eu capturrei algumas espécies de simbiontes, do Venom, sabe? Do Venom... Deixa eu dar uma olhada, olha só Antes de tudo, eu já vou fazer minha proposta aqui, ó Três ouro e um capim Três ouro não sei não, eu acho que dois capim seria melhor, mas tudo bem, eu faço um desconto, ó Tudo bem, muito obrigado, mas deixa eu dar uma olhada nessa simbionte, velho, que eu tô doido, vai, cadê elas? Ó, cuidado aqui, elas estão bem bravas hoje, tá sensível Meu Deus, eu posso entrar aqui? Ó, velho, fica à vontade, cuidado, velho, que essa porta tá meio emperrado, tá vendo? Tá travando essa porta, ó Não, me liberta... Pronto, ó Que susto, mano, dá isso aqui, galera Ah, simbiontes, velho Nossa, eu tô doido pra fazer o maior experimento de todos Eu quero levar essa daqui da minha frente, ó, tá mais bonitinha Ah, essa aqui é a mais brava, viu? Ela é essa mesmo que eu quero Essa, você não sabe nem o que eu vou fazer, viu, cientista? Você não tem nem noção, filho Ó, por falar nem só Você quer comprar, você tem alguma... Tem intenção de colocar em algum hospedeiro, algo assim? Cara, pra ser sincero, eu vou comer ela O quê? Mano, não se come simbionte? Cara, eu vou comer, sim, eu vou comer uma simbionte Tem certeza? Absoluta, cara, eu quero levar ela Não quero dar uma repensada? Não, eu vou engolir ela mesmo, mano, eu vou comer Inclusive, ó, eu tô até quase comendo ela aqui, tá vendo, ó Pouco, cuidado É, filho Vai, leva ela Calma Vem, cientista, pode me seguir Que você irá ver o maior feito na história Muito bem, galera Agora que a gente comprou uma simbionte Eu vou aproveitar e usar meus dentinhos aqui no Minecraft Pra comer esse bichão E cientista, cara Eu acho que você ia querer estar aqui pra ver, viu? Ah, com certeza É algo científico É algo muito científico Muito científico, minha mãe Me segue aqui Vamos um pouco pra fora da nossa... Ih, ela tá tendo problemas pra você Ela tá brava Calma, calma Tenha calma Ela tá com um pouco de medo, sabe? Normal, normal Bom, aqui já tá afastado já da vila Eu acho que eu vou comer ela E muito bem Agora É pra gente ter alguns, sei lá Poderes, né? Sobrenaturais Então, vamos lá Cientista Inclusive, se eu ficar meio doido Querendo morder o C Pode usar isso aí contra mim, tá? Ah, isso sei Não tenha dúvida Com certeza Vamos que vamos Vamos que vamos, galera 3, 2, 1 E comendo Comendo Nossa, ela não engole Esse beijo Esse beijo aqui não tá engolindo não O cientista Pelo amor de Deus Ela tá vendo que é fruta? Foi Ai, eu mordi ele Ele tá dentro da minha pança E o que que vai acontecer agora, velho? Eu tô sentindo alguma coisa estranha Alguma coisa meio Ah Ai, uma coisa estranha Uma coisa estranha Cientista Meu Deus, doutor O que tá acontecendo? Quer ajuda? Cara, eu tô te vendo todo vermelho Eu acho que eu vou Ah Ai Ha, ha Olha isso daqui, doutor Não chega perto não, hein Não chega perto Meu Deus Espera lá Então eu comendo essa simbionte Eu acabei mirando Não Olha isso daqui Ha, ha, ha Nossa, que asa arregante Cara, sim Mas eu acho que eu tô começando A ficar com um pouquinho de De fome, entendeu? De uma vaquinha Ah, não chega perto Eu não tenho negócio muito bom não, meu Você comeu o que hoje? Fala pra mim, cientista Fala a verdade Hoje eu não comei nada não Eu tô com Inclusive eu tô com fome Tem que ir pra casa, tá? Ah, entendi Ha, ha, ha Isso é brincadeira Mano, não Olha o que que a gente virou Galera, mano Eu comi uma simbionte Pera lá Será que se a gente comer Outra simbionte Por exemplo Do carnificina Eu viraria Um carnificina também É, gente vaca? Será? Porque, ó Você virou o Venom Você tá poderoso agora, né? Eu tô muito poderoso, mano Agora, será que você comecei outro Será que você ia me transformar No carnificina Tipo, se transformar de Venom Ou será que você ia virar Uma versão meio que de fusão? Caramba Eu não sei Mano Galera Comenta aí embaixo Se o donizinho Deveria ir atrás Junto a simbionte Junto com o seu cientista Pra tentar E comer, né, mano E virar Se eu vou ganhar esse poder aqui Ó, todo poderoso Com licença Que eu vou Destruta Mano Olha isso aqui É muito poderoso É muito poderoso Nossa, tem que ter como lançar Shooting cans De simbionte Você viu isso aqui? Olha isso aqui, doutor Nossa, parece Eu ia até pegar uma amostra Aqui, com licença Tá bom, vai Leva amostra Que talvez a gente possa fazer Um negócio divertido aí Com isso, velho Mas, mano Eu adorei, mano Eu adorei, galera Esse mod da gente comer coisas E poder se transformar É muito bom, mano Muito bom mesmo Peraí, deixa eu ver Se eu consigo virar Outra coisinha Da hora Que isso? Mano Agora que eu vi Que dá pra combinar Por exemplo Eu tô com asas Eu consigo fazer uma Uma Não Não Olha isso daqui Tá dando uma olhada? Que tamanho de garras É Tá vendo de perto É, menino Você quer ver de perto? Ai, ai Eu vi até uma gente vaca de vez Mano Não Não, galera Eu tô muito forte mesmo, velho Deixa eu ver se eu acho algum bicho aqui Esses porquinhos, mano Eu não vou Não vou deixar eles sair Sair aqui, não Toma Eu vou pegar eles Olha isso, gente vaca Nossa, eu vi isso pegando o colo Eu meio que puxo ele Tipo assim, sei lá Faço meio que uma garra Né? Com a minha mão E vou puxar ele, mano Isso é muito louco Que isso? Olha isso aqui, mano Cara, é muito rápido, velho Cortado meus porquinhos Corre, corre um pouco rápido Olha, é bom você usar essas carnes aqui Porque dentro dessas carnes Tem um pouco de simbionte, mano Dá, é fazer com experimentos, né? Experimentos é muito bueno Pronto, falei só Falei do jeito que você fala agora Mas homem, tem que aprender mais o sotaque Sabe? É com o tempo É com o tempo Nossa, o que é isso? Mano O que foi isso? Eu lancei como, sei lá Tipo, uma onda de simbionte Que louco, mano Não Eu adorei, galera Eu adorei isso daqui Tô doido pra gente comer outra simbionte Então, mano Comenta muito embaixo Pro nosso cientista Tá indo, galera Atrás dessa nova simbionte Beleza? Mas esse vídeo Vai terminar por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o like Se inscreve no canal E lembrando também Que o canal da Gente Vaca Vai ter a inscrição Passará depois Um beijão Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau